Pela a série A2 do Campeonato Paulista, a gente pode falar que o 15 de Piracicaba está navegando agora em águas mais tranquilas? Sabe aquela respirada funda que a gente dá depois de passar por um momento de sufoco? Foi assim a semana do 15 de Piracicaba. Ah, Piracicaba! Uma cidade tranquila, em vista de outras aí. Uma cidade boa de morar, né? E nem é preciso fazer turismo para encontrar os seus sintomas de calmaria. Ó! É! Passa pássaros. É bem clima de interior mesmo aqui, né? Interior, gostoso, né? Tranquilidade. Para um baiano concordar com isso, é porque não tem mesmo lugar melhor. E o Alex já vive por aqui tem 10 anos. Eu queria ter chegado aqui em Piracicaba bem antes atrás, bem antes. Sério? Por quê? É uma cidade muito boa, acolhedora, né? Aham. É bom demais. Mas não é sempre assim, né, Lúcio Flávio? É, realmente. Ainda mais no futebol, não é assim, né? Todos sabemos disso. Povo alegre, tranquilo. Mas quando eu entro aqui no estádio aqui, parece que se transforma, né? E até nisso, o Rio, o time e a torcida se combinam. A agitação de cada um deles está sujeita ao tempo. Ultimamente, a gente está em momentos bem complicados. A tempestade durou quase um mês para o 15. De 18 de janeiro a 15 de fevereiro, o time de Piracicaba colecionou chuvas e trovoadas. Foram nove jogos sem vencer. Mas na última rodada, uma trégua no clima nebuloso. A vitória por 2 a 0 sobre o Rio Claro, na casa do adversário, tirou o 15. Da beira do rebaixamento, para o meio da tabela de classificação. Conseguiu essa vitória já para idealizar o que a gente sempre pensou na competição, né? Então, estou muito feliz com essa volta e também com a equipe voltar a vencer, né? Bom, parece que a tempestade agora começou a dar uma trégua, parou de chover forte. Já dá para fechar o guarda-chuva, mas dá só uma olhada aqui no fundo, ó. O tempo ainda não se abriu completamente. Principalmente aqui no entorno do Estádio Barão da Serra Negra, onde a equipe ainda não venceu nesta Série A2. Por sinal, as duas únicas derrotas do Inhoquim até agora na competição foram diante do seu torcedor. Mas espera aí que todo esse cenário pode mudar nas duas próximas rodadas. Porque o 15 joga aqui, numa outra fase. As nuvens estão saindo, estão saindo. Estamos em busca dessa primeira vitória. Tenho certeza que, com toda a humildade, né? Com toda a humildade. Mas sábado a gente vai conseguir isso, dar essa alegria para o torcedor que merece. Primeiro, tem o Monte Azul amanhã. E no outro sábado, a equipe enfrenta o comercial no Barão da Serra Negra. Se fizer as vitórias, o Inhoquim vai crescer nessa reta final da primeira fase. A pontuação está aí. A gente sabe que a gente tem dois jogos importantíssimos em casa. Se a gente tiver essas duas vitórias, a gente dá um salto e aí... Aí a gente briga onde a gente sempre quis, que é dentro da classificação. Ah, e pensa que só os jogadores estão contando com isso? Os funcionários do clube também querem prorrogar a paz, que reinou por aqui durante toda essa semana. A gente esperava outra vitória sábado, e é o caminho da classificação, né? Pé para subir para a primeira divisão, que bate só nas travas. Agora já vai chegar o momento. Oh, com certeza. Aí sim. Além de buscar uma classificação, quem sabe o Lúcio Flávio, que diz ser um pescador de mão cheia, consiga conhecer outras características aqui da cidade? Ele nunca foi à beira do rio para praticar o esporte. Pois é, você vai lá, imagina eu lá pescando lá, do jeito que estava. Acho que a torcida ia dar uma cobradinha e acho que voltando de lesão não era o momento, né? Tudo bem que a gente está passando por um período de Piracema, que inclusive se encerra na semana que vem, dia 28. No dia 1º, 15, tem jogo. E emplacando as duas vitórias, ele vai estar liberado, para também curtir essa outra calmaria da cidade. Daqui a pouco, quem sabe? Tenho certeza que vai ter uma oportunidade. Quem não gosta de uma tranquilidade, né, Edu? Nossa, demais. E no Rio Piracicaba ainda, aquele cenário maravilhoso, perfeito. E, ó, o Lúcio Flávio, ele não tem história de pescador não, viu? Porque ele ficou quase um ano sem jogar por conta de uma lesão, passou por cirurgia no joelho e voltou aí recentemente ao 15. Então, um momento ainda mais especial para o atacante Eduquins de Piracicaba.